E aí pessoal, chegou pra gente hoje, sábado, 2 de começo que eu estava esperando, uma resina da Red Lise de laminação da Red Lise, fazendo propaganda, não vai querer nada e a resina da Ohana, essa aqui é uma resina de média viscosidade então aqui ó, como é embalado em mão, acabei de abrir a caixa um cheiro fortíssimo já, um cheiro bem forte vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, resina LA 80-300, 5 kg isso daqui é chamado de resina de laminação e aqui dentro, deve ter vindo aqui ó aqui ó o cartilizador deve ter mais nada então, essa aqui eu nunca tinha trabalhado, não estou atrapalhando pra fazer os testes agora agora vamos aqui pra essa da Ohana nosso bom ideia é o caninete 3 kit vamos ver 1 2 1 3 e eu vi que vem que não gosta da mais cara mandaram de brinde cara, o pessoal da Ohana cara e tem uma mensagem tem uma mensagem ó, deixa eu ver aqui ó deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui olá, Walter seu pedido foi especialmente separado e embalado com muito carinho gostaríamos de agradecer a preferência por escolher a equipe Ohana preparamos um brinde especial para você ó, agradecer o pessoal da Ohana e vou mostrar aqui ó o que que é isso daqui é um é um é um é um pigmento pigmento perolado verde cara isso daqui fica um trabalho muito bacana mais uma vez é ó manualzinho de aplicação da Ohana bem completinho e aqui ó deixa aqui aqui é um manual do aplicador e dicas Ohana e vou mostrar aqui ó que veio isso daqui ó é bem bacana a da Ohana elas mandam resina epóxi média viscosidade a laminada ela é melhor eles mandam ó esse funilzinho que você consegue tá colocando aqui principalmente na parte ali do catálogo da parte B do endurecedor isso daqui fica mais fácil porque se você for vir aqui ele começa a gotejar isso corre é muito ruim eles passaram a fizeram essa confecção aqui e mandam junto ou você rosqueia fica muito mais prático muito mais fácil e vem em cada kit então cada quinta dele e vem o seu óleo eu já trabalho com a Ohana já faz um tempo gosto muito da resina não é fácil da bolha não é fácil da bolha isso aí você consegue tá evitando fatamente fatamente a transparência dela e aí 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 eu precisei comprar todo separado e bem lá porque que eu não comprou um galão maior porque na região onde eu estou tô aqui em Minas Gerais e na região onde eu estou essa daqui é a que chegaria mais rápido então optei para pegar esses kits que eles chegaram bem mais rápido do que outros que ia demorar um pouquinho mais então vocês vão estar vendo a utilização dessas resinas por que que uma resina de laminação porque cada projeto vai ter sua finalidade para algo diferente então vai ter esses vídeos utilizando essas resinas aí se você quiser ver como aplicação melhor aplicação o uso delas se inscreve no canal dá aquele like dá aquela ajuda se você gosta conhece alguém que gosta compartilha isso vai ajudar demais já agradecendo aí que a gente bateu os mil inscritos se você tá vendo esse vídeo tá a gente já gostaria de agradecer também você se você já é um inscrito no nosso canal então é isso se acompanha aí fica atento para mais novidades tá joia forte abraço a todos